Agora que eu combinei com vocês em casa, tá? Se é confortável, se é a mamãe, que é bem rapidinho, que é a visita com a tia, tá bom? Tá, tá, mamãe, eu tô dando pra ver o Gabriel assim. Mamãe, eu tô dando pra ver o Igor. Vamos lá, agora. Lá ver, mamãe, quando ela vem assim, já vai estar te saindo. Igor? Gabriel? Meus filhos, vocês nem sabem, eu tô com um problemão e eu preciso resolver, mas eu não queria deixar vocês dois sozinhos. Eu sabia, mamãe, sempre assim. Mas precisa ter paciência, né, que vai que... Ah, já sei, eu acho que vou deixar você na casa da mão de vocês, né? A porta? Quem sabe? Fiquem aí, tá? Que eu vou olhar quem tá batendo. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Minha princesa. Minha princesa, é. Minha, tudo bom? Tudo bem. Vocês chegaram na hora certa. Tá, hein, minha. Eu estou com um problemão pra resolver, Niel. Eu queria tanto que você ficasse aqui com os meninos. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Os meninos, enquanto eu vou é rápido. Eu prometo que é muito rápido. Tenho certeza que vai ser rápido? Tenho, Niel. Tenho certeza. Eu vou muito bem, eles vão do rodão. Prometo. É porque eu tava só passando aqui em frente. Eu acho que a gente já vai, né, menina? Não, não. Que é isso. Que que vai sou eu. Pode ficar aqui à vontade. Pode ficar com eles. Gabrielzinho, bem quietinho ali, eles são santinhos. Eles são comportados, né? Sim, são muito comportados, né, Ica? É, pelo menos eu sou. É, tchau, Niel. Muito obrigada, viu? Eu sei que vai dar tudo certo, tá? Tchau, amiga. Ah, então já que a gente vai ficar esse tempinho aqui e vocês são comportados, vamos assistir um vídeo, né? É, vamos assistir vídeos de game. Não, 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 não. Ah, muito bem. Eu vou assistir vídeo infantil. É, infantil. Eu não gosto de vídeo infantil. Ah, não, eu quero vídeo de game. Mas a gente quer vídeo infantil. Então vamos fazer assim, vamos fazer uma votação. É melhor pra descobrir quem vai querer games e quem vai querer vídeo infantil. Pode ser? Vou querer games. Então vamos lá. Levanta a mão quem quer assistir games. Eu quero assistir infantil. Eu quero assistir infantil. Todo mundo está assistindo infantil. Então vamos assistir infantil. Mas eu não quero ver o game. Já que vocês não querem assistir vídeo games, então eu vou pro meu quarto. Eu não gostou. Verdade, mamãe, eu não gostou. É, mamãe, eu queria fazer mais legal. É mesmo? Então vamos assistir. Epa! Não, mamãe, isso aí deixa a gente com essa mulher. As crianças querem assistir outras coisas. E o cara assistir games, ele não deixa. Não? Sabe de uma coisa? Vou andar no meu verboote. Eu quero assistir vídeo games. Eu não quero mais assistir vídeo. Eu também. É mesmo, eu já estou enjoada. Ah, então, vocês não sabem o que é. Eu coloquei o vídeo infantil que vocês queriam e o Ingo saiu chateado por isso. Mãe, é por causa que ele está enjojado mesmo, mamãe. Ah, mamãe, eu quero brincar com o overboote do Ingo. O quê? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. O que vocês querem agora? É o overboote. Não, o overboote não. É meu. Não, 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 não. Sai, sai. A gente quer. A gente quer. A gente quer. A gente quer. Desce, 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 desce. Ó, tá bom. Eu vou deixar porque eu sou bonzinho. Mas quando eu queria assistir vídeo games, vocês não deixaram, né? Igo, releve, eles são criancinhas. Tá bom, vou ficar assistindo vídeo de games. Oi, 건음도, tô falando. Letra, eu sou de vocês. Vamos, eu vou ensinar vocês. Vamos brincar. Tá saindo, saindo, saindo. Opa! Vem! Isso! Vamos lá, vamos brincar! Vem, Gabriel! Vem, Helena! Mamãe, depois tá na minha vez! Tá bom! Eu também! Vocês não me pegam! A gente vai pegar você! Não! Peguei! Agora eu vou pegar você! Eu também! Mas eu quero salgado! Não! Salgado não é saudável! Vamos comer fruta! Eu vou pegar frutas pra vocês que é mais saudável! Fiquem aqui, se comportem! É, vamos brincar! E a mamãe tem verdade! A fruta é muito mais saudável! É verdade! Mas eu quero salgado, mas tá bom! Não! 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 Eu amo fruta! Eu também, Igor! Essas crianças se deixar, elas querem comer qualquer besteira, mas eu vou dar fruta pra elas! Dá fruta pra eles! Eu também, Igor! É muito bom! É verdade! Oba! As frutas estão chegando! Trouxe frutinhas iguais pra não ter confusão, tá? Eu quero essa! Eu quero essa! E eu quero essa! E eu quero essa! Eita! Já tô atendendo a porta! Eu vou atender! Quem é? Sou eu! Cheguei! Ai, que bom, amiga! Que bom que você chegou! Como foi? Foi tranquilo? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Foi tudo bem! Só que não gostou! Não sei nem como eu agradecer! Você salvou o meu dia! Mas vou ficar à vontade! Vou ficar lá pra comer! Que coisa boa! E aí? Vocês gostaram de ficar com a tia L? Gostou? Mamãe! Eu comportei, amor! Ah, parabéns! E você? Não sei! Mamãe, o Igor ia comer salgado! Isso mesmo! Gabriel tem razão! Eu não deixei o Igor comer salgado, porque não é saudável! Ah! Aprendeu, né, Igor? Eu aprendi a lição! Mas eu queria assistir vídeo games e... Ah, depois você me conta os detalhes! Amiga, eu já vou ter que ir, tá? Já! Já! Muito engraçado! Outra vez eu venho com mais calma! Próxima semana eu vou começar a sair de novo! Aí eu te ligo! Se tu puder vir, eu vou ficar muito agradecida, viu? Vou até trocar o meu dia celular! Ok! Tchau, amigo! Nada do meu passado! Tchau, gente! Tchau, princesa! Um beijo! Não sei se a Niele não gostou muito, mas ela me fez um favorzão! Eu fiquei muito feliz! E aí, tu contou mesmo, Igor? Sim! Você também, meu amor? Sim! Ah, mamãe! Mas eu não queria ir embora! Eu também, mamãe! Eu queria ficar! Mas a gente precisa ir! E ela disse que vai ligar depois pra gente vir de novo! Tomara que ela não ligue, né? Mas aí a gente vem, tá? A gente vem de novo! Não! Tchau, tchau!